Samara Bença, a menina do Rolio Cheguei do nada, pra incomodar É o Gustavinho RDA Conta a voz das favelas, Adriano da PL Ha ha, Bialzinho chato, tenta acompanhar Me ligou de madrugada, relembrou da foda louca Convoquei ela pra treta, ela vem sentando com força Sabe que nós é perversos, 5x7 de coxota Se envolveu com o bonde louco e quer repetir a nossa foda Tô tapa na cara, puxou de cabelo O bandido sem sentimento, vai transar com o rato mal Depois tu cai no esquecimento, é só o peito e ralo Se tu gamar, eu sou lá, merda Tô tão perversa, ele me atiça, vou entrar no jogo dele Sem amor, só bucetado, 5x7, o peso é ele Me pode sem emoção, na treta acaba comigo Minha buceta é viciada na piroca de bandido Só sentadão, sem emoção, vá pro vó pra noite inteira Vou ficar de quatro e vem fudendo a minha buceta Vem fudendo a minha buceta, vem fudendo a minha buceta Vou ficar de quatro e vem fudendo a minha buceta Volta dois reais de música aí pra mim, nessa máquina caça mic É jeito, bicho Tu é o brabo, caralho Me ligou de madrugada, relembrou da foda louca Convoquei ela pra treta, ela vem senta no conforto Sabe que nós é perversos, 5x7 de cantona Se envolveu com o bonde louco e quer repetir a nossa foda Eu tava na cara, puxou o cabelo, bandido sem sentimento Vai transar com o rato mal, depois tu cai no esquecimento É só o peito e rala, se tu ganhou o solamento Vou do perverso, ele me atinça, vou entrar no jogo dele Sem amor, só bucetada, 15x7, o peso é ele Me pode sem emoção, na treta acaba comigo Minha buceta é viciada na piroca de bandido Só sentadão, sem emoção, vá pro vó pra noite inteira Vou ficar de quatro e vem fudendo a minha buceta Vem fudendo a minha buceta, vem fudendo a minha buceta Vou ficar de quatro e vem fudendo a minha buceta Senta, dança, sentadão, só sentadão Senta, dança, sentadão, sem emoção Vá pro vó pra noite inteira Vou ficar de quatro e vem fudendo a minha buceta Vou ficar de quatro e vem fudendo a minha buceta